Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso espaço. Ajude o canal Reflexão e Luz, fazendo a sua inscrição e deixando a sua valiosa opinião sobre o conteúdo. O tema de hoje é sobre a maneira de investir do narcisista por meio do falso carinho e do falso amor. Uma das maiores preocupações da pessoa narcisista é fazer a vítima sentir que está sendo amada e completamente segura ao lado dele. Ele precisa dessa condição para facilitar na sedução e no jogo de manipulação. Com isso o abusador interesseiro e oportunista, vai se utilizar de falsos carinhos, uma falsa demonstração de amor, principalmente quando necessitar de alguma coisa com urgência. Usará desta estratégia de manipulação para conseguir atender as suas necessidades, nunca preocupado ou preocupada com você de verdade. Normalmente, consegue êxito em querer se passar de bom e generoso. Isso porque a vítima acaba acreditando neste falso cuidado, no falso carinho vindo do parceiro narcisista. Mas não vai existir carinho, muito menos amor. Nunca se preocupa com o bem-estar de ninguém. São frios e distantes quando entram em um relacionamento, deixando a boa convivência sempre em último plano. Narcisistas mentem e se apresentam, aos seus parceiros com uma outra cara. Uma versão distante daquilo que realmente conseguem ser. Ele sabe que agindo dentro da sua realidade, não conseguirá segurar ninguém por perto. Muito menos prender seus parceiros amorosos. Desta forma acabam criando situações de conquista e agrado sem muito planejamento, sempre padronizado. Atitudes fáceis de serem notadas pelas pessoas que não possuem, envolvimento com ele. Mas quando a pessoa está envolvida pela falsa conexão, dificilmente acabará notando se tratar de um falso jogo de sedução, apenas para segurá-lo dentro do ciclo de abusos. Será uma contínua escalada de migalhas, onde o abusador dá com uma mão, tirando com a outra. Quanto mais o narcisista demonstrar carinho, mais fará você sofrer. Para envolver a vítima, se mostram, especiais, românticos e grandes cuidadores. Somente quando está precisando de você. Caso o narcisista notar que a vítima está apresentando algum desânimo com a relação, logo dará um jeito de acudir com uma nova e falsa promessa. Qualquer movimento de insatisfação do parceiro ou da parceira, vai ligar o sinal de alerta do narcisista automaticamente. Trata-se do medo incontrolável que a vítima venha a descobrir suas manipulações, passando a saber muito sobre ele. São tantas as situações de falso cuidado e falso carinho. Como prometer uma viagem por exemplo, quando a vítima dá sinais de insatisfação. Normalmente partem para uma oferta material, algum presente de araque. Pois sentimentos de compensação eles não possuem. Promessas que geralmente nunca se cumprem, mas o narcisista faz questão de ir abrindo expectativas. São formas de como ganhar tempo, diante de uma situação de aperto e cobrança da vítima. É justamente por isso que o narcisista geralmente está sempre perguntando se estamos bem. Esta é uma forma estratégica de sentir o comportamento da vítima. O termômetro que vai acusando como está a relação. Mas nunca vai perguntar por estar preocupado com você. A preocupação é dele, apenas em saber se não está correndo nenhum risco de ser desmascarado. Não bastasse, esta é uma forma para abusar da bondade da vítima. Um meio de acalmá-la, se aproveitando de todos os recursos que ela pode oferecer. Assim o narcisista acredita que conseguirá tudo aquilo que precisa. Esta é uma das piores formas de manipulação. Ou seja, criar uma falsa conexão com a outra pessoa, depois fazê-la acreditar que está recebendo carinho e sendo amada, sem estar. Ele manipula as suas feridas do passado, dizendo que quer te ajudar. Mas na verdade quer saber tudo que mais machuca você, para um dia quando chegar o descarte, jogar tudo na sua cara. Até mesmo quando fazem o castigo do silêncio, assim que reaparecer dirá que se chateou, porque sempre quer te ajudar, mas você não entende o lado bom dele. Uma falsidade fora do comum, na maior cara de pau. Mas os narcisistas fazem isso com as pessoas na maior tranquilidade, sem arrependimento e sem qualquer remorso pelo estrago deixado. Um ser que se apresenta como bom samaritano, escondido atrás de uma capa de bondade, mas tomado pelo ódio e desejo de vingança. Finge amor, dedicação e bondade com você, mas será seu grande inimigo. Por fim o narcisista acaba se destruindo também com as próprias manipulações. O que vemos nele são pessoas infelizes e recalcadas, que mentem estarem bem. Obrigado por assistir. Faça sua inscrição no canal e venha fazer parte do nosso espaço você também. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Compartilhe o conteúdo se você gostou e ajude na divulgação do nosso trabalho. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta. E aí E aí Tchau, tchau.